Muito bom, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do Canal Valor. Eu sou o Marcelo Neves, o seu instrutor. E na aula de hoje, a gente vai olhar as métricas de ambiente. O que é isso? Métricas de ambiente. Você vai ver que é uma coisa extremamente importante para a saúde da organização e das pessoas que trabalham nela. Olha isso. Métricas de ambiente são aquelas que revelam como as pessoas estão em relação a maestria, autonomia e propósito. Guarda muito bem essas três palavras. E as métricas vão revelar em que grau as pessoas estão em relação a essas variáveis, a esses elementos. Vamos ver o que significam cada um desses três elementos? Vamos lá? Primeiro, o que é maestria? Maestria é o querer melhorar cada vez mais. É quando a gente percebe que, para a gente avançar na carreira, para a gente melhorar como ser humano, a gente tem aquela vontadezinha dentro da gente de querer melhorar cada vez mais. É o sentimento de, quanto mais especialista eu me torno, mais motivado eu me sinto. É a necessidade de mergulhar e de não ficar só na superfície. De querer se aprofundar naquele assunto e, quem sabe, se tornar uma referência. A tal ponto em que as pessoas olham para você de tal forma e possam dizer, aquela pessoa ali sabe muito sobre esse assunto. Isso é maestria. É o querer melhorar cada vez mais. E aqui no sentido de se aprofundar, de conhecer, de aprender cada vez mais. Você que está aqui no curso Fundamentos de Métricas Ágeis, já está dando um passo em direção a essa maestria. É isso mesmo. Segundo elemento, a autonomia. É o querer escolher. É quando você percebe que você não quer mais atravessar a rua de mãos dadas com o seu pai e com a sua mãe. Você agora já está grandinho, já está grandinha, e agora você quer fazer as coisas por conta própria, ora bolas. É isso mesmo. É o sentimento de quanto mais liberdade de escolha eu possuo, mais motivado eu me sinto. Porque dentro desse elemento autonomia, a gente entende que a gente se sente melhor quando a gente tem esse poder da escolha. Agora é muito interessante entender que a autonomia não é querer ou poder fazer tudo e qualquer coisa. Autonomia só funciona quando ela tem as restrições muito bem delimitadas. Ou seja, daqui até aqui você pode tomar decisões. Ali é o seu campo de atuação, o seu campo onde você tem poder de escolha. Isso funciona muito bem. E por último, terceiro elemento, o propósito, que tanto se fala nos dias de hoje. Propósito é o querer impactar outros com o seu trabalho. É o sentimento de quanto mais meu trabalho gera impactos positivos e satisfação, mais motivado eu me sinto. Propósito é esse sentimento de querer melhorar a vida dos outros. Agora, vamos desmistificar o propósito? O propósito não necessário é mudar o mundo, impactar todas as pessoas do mundo. Nada disso. Um propósito pode ser impactar a vida das pessoas que moram com você. Seus filhos, seu companheiro, sua companheira, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seja quem for, o porteiro. É isso mesmo. Os seus amigos. O garçom do restaurante que você frequenta. Isso pode ser um bom propósito, impactar a vida dessas pessoas. E não necessariamente querer impactar a vida de milhões e milhões de pessoas. Pode ser uma coisa muito simples. Pode ser... O impacto pode ser pequeno, à primeira vista, mas para aquela pessoa que foi impactada, isso é enorme. Então, o propósito é esse sentimento de querer impactar a vida dos outros. E quando a gente está desenvolvendo um produto, um serviço, quando a gente está num projeto, esse sentimento é muito importante. Entender que o produto final, os resultados daquele produto, daquele projeto, vai impactar, vai melhorar a vida de várias pessoas. Sem dúvida, é algo que mexe com a gente. Mexe com você. Não é verdade? E aí, ficou alguma dúvida? Clica no link, coloca suas dúvidas nos comentários. Vou ter o maior prazer em responder suas dúvidas. Não esquece de pisar fundo no botão de like, no botão de gostei, e de assinar o canal para ser avisado das próximas aulas. Um grande abraço e até a próxima aula.